E máscara? Ah, eu vou de máscara. Fala galera do YouTube, tranquilo? Eu sou o Fernando Costa, Mané da Ilha. Sou aqui de Floripa. Hoje eu vim aqui na Praia Brava, né? Comecinho da temporada. Vim mostrar pra vocês como é que tá o movimento da praia aí. Beleza? Fica ligado no canal. Se inscreva, compartilhe. Curtem, falem ali o que vocês acharam do vídeo. Beleza? Assista até o final aí pra dar uma força. Bora pro vídeo. Valeu! E aí, rapaziada? Nós estamos no canto direito, né? Descendo o morro, nós viemos pro lado direito. Aqui eu não tenho rancho de pescadores aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aí essa praia maravilhosa aqui, ó. Praia Brava. E aí, rapaziada? Olha só, a praia lá não... Aí, ó. E aí, ó. A água tá bem quentinha. Com a minha blogueirinha ali, ó. Contratei uma blogueira. Olha lá. Olha lá. E aí, rapaziada? Sejam bem-vindos à Praia Brava. Olha só. Ih, agora molhou minha cara, minha bermuda toda. E... E... Olha tudo, ó. Rapaziada, pra praia tá bombando. Olha lá, olha só. Quanta gente. Eu tenho um vídeo dessa praia no canal. Mas fora da temporada, né? O vídeo... Não tinha ninguém na praia. É... E aí, ó. Rapaziada, esse mar aqui ele é bem... ele tem bastante repuxo, né? Deve ficar ligado nesse mar aqui. Aqui na estrada de cima aqui, depois eu vou mostrar pra vocês, tem várias ruazinhas com estacionamento, só que daí tem que ter sorte de pegar ou chegar cedo, né? Bastante gente, tem as quadrinhas de vôlei, futebol, olha aqui, o pessoal tá jogando ali. Aqui tá pra pegar umas ondas, o surfista que gosta aí, olha lá, olha lá. Show de bola, rapaziada. Tá alto o clima, não tá quente, aqui tem uma maresia legal assim, tem um arzinho fresquinho e a água tá bem quentinha, tá bem boa pra se banhar, né? Como diz o outro. Então, olha lá. Olha o guarda-vida ali, ó. Aqui é espaço de areia, já tá pequena. Tem barraquinha ali, ó, essas barraquinhas aí na praia aí, de lanche aí, é tudo autorizada pela prefeitura. Olha lá. Tá bem cheia a praia. No começo da temporada, hoje é um domingo. Hoje é domingo, mais ou menos uma e meia, duas horas da tarde. Normalmente, o pessoal que fica tudo junto assim é porque é família, né? Mas assim tem um distanciamento que a gente vê assim de umas pessoas para as outras, né? É Covidul. Apara que vem lá, ó, ó, desvi. É perigual, né? Aqui tem bastante empreendimento, aqui ó, apartamento, cá, pra alugar, né, bastante e deve ter, né, mas não é barato, eu acredito que não. Tem algumas barraquinhas que estão fechadas, que eu acredito que não chegou ainda bem a temporada, né. Tá no início da temporada, já tá essa muvuca, imagina na temporada. Só que o marzão, o marzão é uma coisa mais linda, né. Tá no início da temporada. Tá eu e a minha filha, Fernanda, com a Mãe na Praia Brava, pra mostrar pra vocês essa maravilha de praia aí da Ilha de Floripa. E aí galera, aqui tem um buracão, olha só. Onde não tem onda, que o mar fica assim, onde é perigoso de tu entrar, porque ele vai, tem um repúsio que vai levar lá pra fora, né. Fica ligado no mar. Aqui é a muvuca maior, porque tem bastante gente aqui na praia. Bastante movimento. Por causa do apartamento bonito ali, ó. Os prédiozinhos, ó. Bastante apartamento aí, por causa do prédio bonito. Onde tem um buracão, só de bola. Onde tem um buracão, né, Floripa, Floripa. E aí 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 Thiago, quentinho, E aí опять Aqui Achei que está mais meiwal? Ah, deixa eu botar o meu lado de YouTube Olha que água quentinha. Ah, show. É, família aí. Só de boa. Só esse apartamento, que bonita. Esse vidro azul aí. Show de bola. Show de bola. Galera, lá em cima, lá, ó. Naquela parte ali do costão, ali, tem uma trilha que vai lá pro... Vai lá pro outro lado, lá. Tchau. 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 Esse aqui é o costão da entrada, ó. Aqui é a entrada, aqui em cima, né? Descendo o morro da Brava pra quem pega à esquerda, né? Daí vem pra esse costãozinho aqui, ó. Tchau. 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 É isso aí, rapaziada. Espero que tenham gostado desse vídeo aí, dessa caminhada nessa praia maravilhosa aqui da Praia Brava. Enfimada, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar os vídeos aí. Né? Compartilhar com as suas redes sociais, pra dar uma força pro Mané. Valeu? Até o próximo vídeo. Valeu, falou! Tchau!